A Polícia Militar do 21º Batalhão em Juara, nesse último fim de semana, estavam fazendo a dispensação de pessoas, seguindo o decreto estadual sobre o toque de recolher, que é permitido até às 23 horas. A Polícia Militar estava checando, estava orientando as pessoas, e aí quando eles se depararam com uma situação de um veículo, foi feita a verificação, pediu o documento. Quem vai trazer todos os detalhes sobre esta recuperação deste veículo, a HB20, é o atendente Tiago Silva. Durante o serviço, nesse final de semana, em abordagem na Avenida Rio Arinos, no horário da dispersão, por volta entre as 11h e 11h30, foi flagranciado um movimento de pessoas na Avenida, o qual, ao fazer a abordagem e checagens de veículos que estavam no local, foi vislumbrada a situação onde haveria o HB20, onde a placa não condizia com o veículo regular, estaria constando o veículo produto de furto ou roubo, o qual foi verificado a procedência dos fatos, o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia para a procedência que o caso requer. Importante esse trabalho da Polícia Militar, fazer esses trabalhos de orientações, e ao mesmo tempo também, tirando de circulação, pessoas que estão em atitudes suspeitas, e também a recuperação de cargos e motos. Importante esse trabalho, né, atendente? Exatamente. A nossa abordagem a pessoas durante essa pandemia não é somente para dispersão devido ao vírus, mas sim também para evitar outros tipos de crime, como a continuação do crime de furto que estava vindo ocorrendo, prevenindo, assim, a aglomeração de pessoas suspeitas na rua, pessoas com uso de arma de fogo, que possam vir a cometer algum tipo de crime, facas. Nós estamos recolhendo esses equipamentos que estão com as pessoas, fazendo apreensões quando se deve, e dispersando as pessoas. Igual no caso foi mencionado, foi recuperado um veículo HB20, que havia sido produto de furto. A adulteração de placas, pegar uma placa, tenente, que é do veículo, e colocar uma outra placa, adulteração, isso se caracteriza crime, isso é usado bastante nas ações criminosas, quando a gente entende roubo de veículos, roubo de motos, e os caras, eles tentam ludibriar a fiscalização da polícia, fazendo essas adulterações, que é crime, é isso? Exatamente, é a adulteração da placa, assim como a omissão de algum caractere do chassi, apagar o próprio chassi, caracteriza em crimes, o qual, vislumbrado pela polícia militar, será conduzido para as providências. Obrigado.